Porção dos Anjos Porção dos Anjos Uma série que fez um sucesso tremendo Eu sou um dos apreciadores e que gosto bastante desse seriado É um seriado para quem não conhece, violento, que trata de drogas, corrupção Mas é um seriado para quem gosta dessa parte da história lá do final dos anos 1800 Início de 1900 É bem interessante O seriado é pós Primeira Guerra Então tem um pouquinho de discordância em datas aí Essa gangue, uma gangue de Birmingham na Inglaterra A Peaking Blinders Na verdade foi no final de 1890 Até os anos 1905, 1906 Onde eles atuaram lá Na Netflix a história é um pouquinho diferente A fictícia Mas é baseado em cima dessa gangue que existiu ali na Inglaterra Esse whisky aqui é comemorativo à série Assim como o whisky também tem rum Tem licor de whisky Tem cerveja É uma destilaria irlandesa Então essa destilaria aqui Até consta no rótulo Que eles são de 1861 Então é uma destilaria bem antiga Tem muito pouca informação a respeito Eu achei até só uma foto Mostrando a destilaria Eu até vou colocar para vocês Essa destilaria aqui então Ela é de Dublin, na Irlanda Essa garrafa é 40% Garrafa de 700ml Nesse kit que eu comprei Veio a garrafa E veio a boia Bem interessante, bem legal Vamos servir esse cara aqui Para a gente fazer a degustação dele O que eu vou dizer para vocês A respeito desse whisky Ele é um blended Irish whisky Para quem não sabe Os whisky irlandês Ele é triplamente destilado E para quem vê a série lá também Pode vir a se perguntar Se a ganga era inglesa Por que eles gostam tanto De whisky irlandês Até em algumas vezes É dito que eles preferem Irlandês do que o escocês Pelo seguinte, pessoal O whisky irlandês Ele é mais leve Então ele por ser triplamente destilado Ele se torna mais leve E se torna mais puro Digamos O whisky escocês Principalmente daquela fase Ali dos anos 1900 Início dos anos 1900 Eram muito blended Era só blended Porque eles tinham lá a venda E eram whisky pesados Muitas vezes whisky de qualidade ruim Então o pessoal gostava mais do irlandês Porque tinha uma qualidade melhor Do que o whisky escocês Tá bem? Vamos então Para degustação completa Vamos destrinchar esse cara aqui Primeiro no ocular A gente consegue ver Que ele tem uma coloração Um cobre bem bonito Tá? Esse o mais colorante nele É maturado E não tem finalização especial A maturação dele É um barril de carvalho americano Ex-burbon É isso Tá bom? O corpo dele é um corpo médio Forma a coroa na taça Vou até colocar a foto aí para vocês Que a coroa forma bem bonita Vamos ver como ele sai no olfato então? Bom gente No olfato a gente já vê Que ele não é um whisky complexo Ele não tem picância O álcool não é agressivo Eu consigo sentir Caramelo Baunilha Alguma coisa de coco Aquela parte branca do coco E algo interessante Que eu senti nele A gente sente que ele tem um dulçor Tá? Agora liberou um pouco De apimentado Sim Então já posso Pelo apimentado Que ele liberou Já vou dizer para vocês Que ele tem uma rebeldia No corpo dele Algo interessante Que ele trouxe Isso os botânicos Vão saber Quando a gente pega Pétalas de rosa branca E macera elas A gente consegue Um aroma bem interessante Bem peculiar Ele traz isso Ah, mas como é que eu vou saber Eu nunca macerei Pétalas de rosas brancas Então um incenso De rosas brancas Já vai resolver o problema Então Ele traz isso no olfato E seria isso Gente Não tem nada De muita complexidade nele Vamos ver como ele se comporta No palato Então pessoal Cheers Bom gente No palato Então ele Traz uma picância Bem acentuada O álcool É um pouco agressivo Então é um whisky rebelde Tá Como eu disse Depois que ele Liberou um pouco mais Do olfato A gente já sentiu Que ela rebeldia nele Coco branco A polpa do coco branco Que a parte de dentro Do coco Tá aqui Paunilha caramelo Que mais que ele traz Além do coco Não consigo pegar Com certeza Qual seria o tipo Mas ele traz Chás verdes Tá Então Aquele chá verde De saquinho Aquele Ele traz isso Traz gosto A chá verde Posso dizer pra vocês Que esse whisky Aqui Quando ele fica na taça Ele libera sulfetos Então esses sulfetos Em momentos Não muito agradáveis Depois da degustação Ele acaba sendo agressivo Não é aconselhável Deixar descansar muito tempo Porque se descansar muito tempo Aqui esse sulfeto Ele acaba estragando Um pouco o whisky Tá Então é um whisky Pra servir e beber Não tem muito Que ele liberar E se deixar ele ali Uns 10 minutos Quando vai tomar de novo Ele já não tá muito bom O que que eu posso dizer Pra vocês Gente Desse whisky Né Então assim A persistência dele 4 segundos O que que ele deixa De retrogosto É esse chá verde Na boca Tá Fica o chá verde E fica O caramelo É isso Quanto esse whisky Vale Esse whisky A porção dos anjos Carimba Gente Eu não tenho como Não carimbar esse whisky Né Pela história Que esse whisky traz Dessa picking blinders Né Da série O meu ainda Veio com esse charme Aqui do cap Então Por isso eu carimbo Né A questão toda É o preço Que você vai pagar nele Ele não é Single malt A gente sabe Que vai pagar Um pouco mais caro Porque a gente Que é fã da série Vai querer ter esse whisky Vai querer experimentar Tem o cap Ou tem as garrafinhas Que vem com ele Né Então o preço dele Vai ser um pouco mais elevado Mas gente A nível de conhecimento E a nível De degustação Ele vale a pena Tá O irlandês O whisky irlandês Geralmente Ele não entrega tanto Ele é aquele padrãozinho Até hoje Nunca peguei um whisky irlandês Que me surpreendesse Muito assim Como o single malt Que tem aquela gama De surpresas Que eles trazem pra gente Então ele segue o padrão Então eu carimbo Tá Carimbo Por ser um picking blinders E por vir com um cap Então eu carimbo Por esse aspecto aí Preço gente 300 reais Nessa faixa aí Tá Mais do que isso Depende Eu até brinquei Quando eu comprei esse whisky Eu abri a caixinha de só Comprei um cap E ganhei o whisky de brinde Acabei fazendo essa brincadeira Porque eu já esperava Que o whisky não fosse Essas maravilhas todas Tá bom Mas é legal Vale a pena Gostei Pena que é difícil de encontrar Se eu achar Eu vou comprar mais um Pode ter certeza Tá bom pessoal Espero que tenham gostado Do nosso Vídeo de hoje Nosso review Primeiro review Que eu faço Com um adereço Na cabeça Hoje com esse cap Aqui Não se esqueçam De se inscrever no canal Curtir o vídeo Compartilhar Pra gente crescer Cada vez mais Foi um prazer Apresentar Pro público brasileiro Esse cara aqui Então primeiro Canal A trazer o review dele Obrigado pela audiência Pela paciência De vocês E até semana que vem Valeu pessoal Tchau tchau Até mais Um abraço Tchau 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 Tchau.